Então, item 10, processo 48.500, 33.06.2000, dígito 31. Recurso administrativo interposto pelo consórcio Itaguaçu, em face do despacho 1507 de 2013, emitido pela SGH, que revogou o despacho 156 de 2002, o qual aprovou os estudos de viabilidade técnica e econômica da UHE Itaguaçu e de outras providências. Relator original, diretor de voto Santana, e agora relator do voto Vista, o diretor Andra Pepitoni. Bom, examina-se o recurso administrativo interposto pelo consórcio Itaguaçu, em face do despacho 1507 de 2013, emitido pela SGH, que revogou o despacho 156 de 2002, o qual aprovou o estudo de viabilidade técnica e econômica da UHE Itaguaçu, que tem potência instalada de 130 MW, cuja eficácia estava condicionada à obtenção de licença ambiental. Em 12 de novembro de 2013, na 43ª reunião pública desse colegiado, iniciou-se o julgamento do feito. O diretor relator, que era o Edivaldo, ressaltou na sessão que a interposição do recurso administrativo do consórcio ocorrera fora do prazo de admissibilidade, e assim pontuou no parágrafo 8º do seu voto, que o documento objeto do referido recurso é o despacho 1507, porém o agente foi informado no dia 20 de maio de 2013, conforme a R que foi juntada às folhas 577 dos autos, e que a manifestação do consórcio ocorreu apenas em 17 de julho, o que torna o recurso intempestivo. Pontuou o diretor Edivaldo que, em meio à unidade organizacional, então a SGH, em 11 de novembro de 2013, a sua relatoria foi informada de que não havia legalidade no despacho 1507-2013, e que a documentação técnica complementar apresentada pelo consórcio Itaguaçu, em 7 de outubro de 2013, não havia sido analisada, pois interposta fora do prazo recursal. Assim, não havia fundamentos diferentes dos apresentados da nota técnica 558, que foi zarada em 14 de maio de 2013, e que subsidiou o ato administrativo, que foi o despacho 1507-2013. E pontuou ainda o Edivaldo que, em troca de e-mails, resultou da preocupação dele, o diretor Edivaldo como relator, quanto à duração do processo aqui na NEO, que após tanto tempo em análise, seria encerrado por uma intempestividade. E na fundamentação da matéria, o diretor Edivaldo deteve-se, então, ao caráter formal de admissibilidade. Pontuou que a tempestividade do recurso administrativo é requisito essencial para o julgamento mérito da matéria, conforme determina o artigo 43 da norma de organização nº 1, aprovada pela resolução 273-2007, e concluiu por não identificar, então, qualquer ilegalidade no âmbito do processo. E, diante disso, apenas dos procedimentos de admissibilidade, ele não encontrou argumentos para analisar o mérito do recurso. Aí, fim da leitura do voto, o relator, por não conhecer o recurso administrativo interposto diante da intempestividade verificada, inaugurou-se a fase de debate entre os diretores. Na sessão plenária, esta relatoria pontuou que o processo estava em análise há 13 anos. Isso era em novembro de 2013, né? Portanto, agora em 2015 já está aqui na anel há praticamente 15 anos. E que havia sido juntado aos autos argumentos de mérito, que foram aqueles argumentos que pontuei em outubro, que careciam de apreciação. Porém, o relator argumentou que questionara esse ponto SGH e que, diante da intempestividade do recurso, os documentos não foram considerados. Assim, posta em votação a matéria, essa relatoria pediu vista para melhor analisar as questões formais de admissibilidade do recurso e, eventualmente, os pressupostos técnicos associados ao EVTE da usina de Itaguaçu, situada no Rio Claro. Então, aqui é o primeiro relato que faço dos votos. Aí, agora eu passo, então, à análise. Então, primeiro, vamos ver a questão formal, que é a tempestividade. Nos termos do artigo 48 da Resolução 273, é de 10 dias o prazo para interposição do recurso. Então, assistindo razão à análise do diretor Edvaldo, não há dúvida nos autos que o recurso é totalmente intempestivo. Verifica-se que a recorrente interpôs a petição em 17 de julho de 2013, sendo que o despacho 1507 foi publicado em 15 de maio. Agora, a SGH tinha o hábito de notificar o agente por ofício. Então, se a gente for analisar a notificação, a recorrente foi intimada dessa decisão, então, por meio do ofício 1183, da mesma data em que o despacho foi publicado, de 15 de maio, e que foi recebido pelo agente no dia 20. Então, portanto, se considerar os 10 dias, também é totalmente intempestivo o recurso. Então, deve-se, portanto, concluir que, de fato, é intempestivo o recurso e não há dúvida quanto a isso. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso, haja vista sua intempestividade nos termos do artigo 63, inciso 1 da Lei 9784. E também, nos termos do artigo 43, inciso 1 da Resolução da ANEL 273, que pontua que o recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo. Destaca-se, porém, que o parágrafo 2º do artigo 63 da 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, pontua que o não conhecimento do recurso não impede à administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a percusão administrativa. E decisão a ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que ferem o princípio administrativo basilar, tais como impessoalidade, moralidade e publicidade. Também se considera ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. E, subjais dos alvos, que o despacho 1507 de 2013 foi publicado sem a pré-ventimação do interessado para manifestação, por considerar que a Resolução 395 de 1998 não disciplina o procedimento a ser observado em caso de alteração ambientais e que exijam alteração de estudo de viabilidade já aprovado. Se deveria que notificar previamente o agente quanto à possibilidade da revogação do estudo aprovado, caso assim se cogitasse. Então, aqui é o seguinte, o agente teve o seu estudo aprovado em 2002. E o EVTE foi aprovado e estava sujeito à emissão da licenciamento ambiental. Com o passar do tempo, o órgão ambiental mudou as condições de licenciamento, entendeu que deveria ser preservada a beliza cênica da Cachoeira do Tombo, e se implicava em uma redução de cota do reservatório, de tal sorte que o empreendimento teria que ter uma área alagada menor e, com isso, uma altura de queda menor, que é refletir também na potência instalada, que não poderia ser mais de 130 megawatts. Aí, diante desse episódio, a superintendência, por meio do despacho, revogou o EVTE que tinha sido aprovado em 2002, revogou o EVTE em 2013. E o que a gente está colocando é que identificou-se uma ilegalidade pelo fato de que, ao revogar o EVTE, o agente tinha que ser exercido o contraditório, como a própria norma diz. Então, não foi exaurido aqui no processo a ampla defesa do agente. Então, está constatada essa deficiência. E, com efeito, o estudo de viabilidade que foi aprovado pelo despacho 156 de 2002, até poderia ser revogado, mas sem a prévia intimação do interessado, que, inclusive, nesses documentos que juntou aqui em outubro, se comprometeram a realizar os ajustes para adequação às novas exigências e recomendações do órgão ambiental. E, a seguir, transcreve-se excerto da nota técnica 558, de 14 de maio de 2013, emitido pela SGH. Então, a SGH apontou o seguinte, que, tendo em vista que os estudos de viabilidade do Teguassu não atenderam às recomendações e exigências do órgão ambiental, e o fato de já terem se passado mais de 12 anos, desde a aprovação do inventário do Rio Claro, nesse trecho, conclui-se que o mais apropriado é revisar o trecho desse rio, compreendido entre o canal de fuga da UHE Barra dos Cossiqueiros, na cota 410, e o remanso do reservatório da UHE Engenheiro José Luiz Godói, que é a Foz do Chapecó, na cota 354, que é localizado tudo no estado de Goiás. Então, sob esse argumento, revogou-se o estudo do agente. Constata-se, portanto, que violação às garantias do contraditório e à ampla defesa, logo, o ato administrativo deve ser revogado, haja visto o vício de ilegalidade identificado. Frisa-se que o consórcio Itaguaçu, senhores diretores, é o único dentretor do registro ativo para realizar o estudo de viabilidade técnica da usina. Assim, não se identifica a superposição de registros ativos a ponto de prejudicar terceiros, e que o empreendimento, uma vez com o estudo de viabilidade aprovado, terá a concessão otorgada por meio de processo licitatório. Então, só para pontuar que o consórcio Itaguaçu é o único que está desenvolvendo esse estudo, e que, mesmo assim, uma vez aprovado, ele só será indenizado depois de realizado um processo licitatório da usina. Então, observadas as questões formais, considerando que existiu essa deficiência, que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, então, agora, passa-se a análise do mérito. E, diante da constatação dessa ilegalidade, solicitou-se emissão de nota técnica quanto ao mérito, que é a necessidade ou não de revisão de inventário, mediante o memorando 58-2015, de 9 de março, a, então, a sucessora da SGH, que agora é a SCG. E a questão de mérito, senhores diretores, em voga, é a seguinte. Eu posso avançar com o EVTE, ou seja, o estudo de viabilidade técnica da usina, me adequando às exigências do órgão ambiental, ou eu preciso parar esse processo de EVTE, dar um passo atrás e fazer um reestudo de inventário. É isso que está se dirimindo. Então, recorda-se que a, então, a SGH, pela nota técnica de 14 de maio de 13, de número 558, entendeu que o inventário deveria ser revisado, ou seja, não poderia se avançar com o EVTE. Entendeu que o inventário deveria ser revisado, porque o estudo integrado da bacia hidrográfica do sudoeste goiano impôs ajustes na configuração da usina para redução da área alagada, manutenção de vazão remanescente para preservar as corredeiras da Cachoeira do Tombo e manutenção de trechos de campo limpo e veredas livres de barramento. E pontuou também a área técnica que a desatualização do inventário frente às restrições socioambientais existentes na bacia, considerando que a aprovação do estudo ocorreu há mais de 12 anos, que outros trechos do Rio já foram objeto de revisão para se adequar, então, ao estudo de impacto de bacias e que a relação área alagada potência instalada da usina é alta em comparação à média da bacia. E pontuou pela revisão do inventário. Observa-se que em 22 de maio de 2015, instada a se manifestar, pela nota técnica 351, a SCG, ao contrário do afirmado pela SGH, opinou que o ajuste do EVTE poderia prescindir de revisão de inventário, pois a locação do eixo da usina permaneceria o mesmo, o que tinha que se fazer era apenas reduzir a área do reservatório em função da redução da cota. Que o cumprimento às restrições ambientais demandaria a redução do nível operacional da OEA Itaguaçu em função da preservação da Cachoeira do Tombo e redução dos impactos ambientais em área de atividade turística, com expressiva redução da área alagada, e que a perda de potencial decorrente da redução do nível operacional poderia ser recuperada em revisão de inventário no trecho entre o remanso da OEA Itaguaçu e o canal de fuga da usina de Barra do Coqueiros. Porque como é que é a cascata? Você tem a usina Barra do Coqueiros e tem a usina mais embaixo, Itaguaçu. Então, o lago de Itaguaçu sairia do canal de fuga da usina de Barra do Coqueiros. Aí você aproveitaria integralmente o potencial. Mas, em função da restrição ambiental, você vai ter que preservar uma área que vai do canal de fuga de Barra do Coqueiros até o remanso de Itaguaçu sem aproveitamento. Então, o que a área está dizendo é vamos respeitar a decisão ambiental, rebaixar o reservatório e esse trecho remanescente, que é entre o remanso de Itaguaçu e o canal de fuga de Barra do Coqueiros, se alguém quiser analisar, então fica passível de análise. Ok, destacou a SCG ainda que deveria se observar a restrição imposta pelo órgão ambiental que indicou a manutenção de um trecho lótico para preservar a faixa de campo limpo em área de veredas sem alagamento. A superintendência, no caso a SCG, justificou sua conclusão por considerar que quanto à alta relação área alagada potência instalada na usina de Itaguaçu, tem-se que essa melhoria com o rebaixamento do reservatório. Considerando que há aproveitamento na bacia com relação à área alagada versus potência instalada semelhante a essa nova configuração respeitando a restrição ambiental da usina de Itaguaçu e que obtiveram licenciamento ambiental, e tendo em vista que para o caso específico o órgão ambiental já sinalizou uma área alagada possível de licenciamento, tem-se que tal questão individualmente não implica na necessidade de revisitar inventário. Pondere a área técnica da ANEL que também que a perda de potência decorrente da redução do nível da usina pode ser recuperada caso seja realizada uma revisão de inventário no trecho entre o remanso, ou seja, o fim do lago da usina de Itaguaçu, e o canal de fuga, ou seja, o início do paredão da usina de Barra dos Coqueiros. Cabendo restalvar, no entanto, que tal revisão poderá enfrentar dificuldades vinculadas ao custo das usinas eventualmente identificadas e a restrição imposta pelo órgão ambiental de que um do trecho do Rio Claro de Campo Limpo, úmido e vereiro deve ser mantido livre de reservatório exigência do órgão ambiental. E considerando, então, que os ajustes na configuração da usina de Itaguaçu podem ser realizados sem que o inventário seja revisto, cabe avaliar agora o teor da decisão da ANEL como substanciada no despacho 150713 de revogar o despacho de aprovação do EVTE, transferir para condição de inativo o registro e revogar o despacho de aprovação do estudo de inventário e disponibilizar para revisão. Então, pontua a SCG que são necessários ajustes expressivos no estudo de viabilidade da usina de Itaguaçu, o que enseja a apresentação de um novo estudo diante dessas considerações e, consequentemente, motiva a revogação do despacho de aprovação do EVTE. E o registro, no entanto, pode ser mantido na condição de ativo cabendo apenas definir um prazo para a reapresentação do estudo, considerando essas condicionantes ambientais. E quanto ao inventário, o mesmo pode permanecer vigente no trecho em questão, enquanto o trecho entre o remanso e o do reservatório de Itaguaçu e o canal de fuga está sujeito à revisão caso haja interessado e levando em consideração todos esses pontos ambientais. Então, fecha aço, foi o que pontuou a SCG. Então, ao se considerar as restrições impostas pelo órgão ambiental, verifica-se que a diminuição do nível operacional do reservatório é aspecto de inegável minimização dos impactos ambientais com pequena redução da capacidade instalada, o que pode ser entendido como configuração do aproveitamento ótimo frente às condicionantes ambientais destacadas. E registra-se que a adoção das medidas mitigadoras facilitaria a obtenção da licença ambiental e propiciaria a retomada rápida do reestudo, aproveitando toda a base de levantamento de campo já efetuada pelo agente, ou seja, engenharia, topografia, sondagem e meio ambiente. Então, julga-se que a manifestação da SCG encontra apoio nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da economicidade desse aspecto, ao evitar a perda de um investimento já auditado pela NEL no valor de R$ 3 milhões, base outubro de 2005, atende ao interesse do serviço público ao permitir a rápida conclusão do EVT revisado em momento em que a expansão de geração hidráulica é garantia de segurança energética do país e propicia deslocamento de geração térmica mais onerosa para o consumidor, e ratifica a necessidade de se incorporar às restrições ambientais na composição conceitual do aproveitamento ótimo. Assim, essa relatoria acompanha os fundamentos da nota técnica 351 da SCG de 22 de maio, que opinou pela redução do nível operativo do reservatório em face das condicionantes ambientais, bem como sugeriu que o trecho de queda remanescente possa ser submetido à revisão de inventário. Então, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação, considerando que consta do processo 48500-00-3306-2031, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade do recurso interposto pelo consórcio Itaguaçu em face do despacho 1507 de 15 de maio de 13, emitido pela extinta SGH e de ofício anular o despacho 1507 por vício de legalidade, ou seja, a gente revoga o despacho 1507 com o objeto do recurso, revoga o despacho 15156 que é a prova UEVTE da Itaguaçu, até em função das exigências ambientais, ao revogar o estudo de viabilidade volta para o registro, a gente mantém o registro ativo da usina de Itaguaçu que foi concedida ao consórcio Itaguaçu, ele está com o registro ativo, porém tem as condicionantes ambientais, então remete-se os autos para a SCG para alterar os parâmetros de inventário, hoje a competência da SCG, então diante da restrição ambiental diminui-se a queda da usina então é um ato que a SCG tem que emitir esse novo cenário então é alterar os parâmetros do inventário constante do item 2 do despacho 4339 de 1999 que é o que aprova o inventário do Rio Itaguaçu diante da redução do nível normal de operação e uma vez feito isso concede então ao consórcio Itaguaçu após notificado 30 dias para confirmar o interesse em manter o registro ativo para elaborar o estudo de viabilidade do aproveitamento mediante a apresentação do cronograma atualizado para a realização dos trabalhos dos valores de dispêndio e também faculta a admissão de novos registros casais interessados para elaborar os estudos da viabilidade do aproveitamento é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por não conhecer haja visto a intempestividade do recurso interposto pelo consórcio Itaguaçu em face do despacho 1507-2013 emitido pela extinta SGH e de ofício anular o referido do despacho ou seja 1507-2013 por vista de legalidade revogar o despacho 156-2002 que aprovou o estudo de viabilidade técnica e econômica EVTE da UHE Itaguaçu e manter o registro ativo do estudo de viabilidade técnica e econômica e da usina hidrelétrica UHE Itaguaçu concedido ao consórcio Itaguaçu e demais condições do voto relator próximo item